Olá amigos, hoje vou mostrar pra vocês como vocês instalar o pack de sample, né? Você comprou de alguém um pack de sample, você já enviou o N27 pra pessoa, né? O código, né? E aí agora você quer instalar o pack de sample no seu teclado, tá? Então como é que você vai fazer? Primeiro você vai botar esse... você tem que passar esse pack no seu pendrive, né? Ou se você adquirir o pack já no pendrive mesmo, comprar ritmos e tudo que já vem prontinho no pendrive, né? Aí você é só conectar o pendrive e fazer esse processo. Mas se você recebeu por e-mail os ritmos e o pack também, né? Então é só você passar isso no pendrive e plugar ele aqui, né? E aí você vai fazer a passagem pra essa pastinha aqui, vai ficar aqui, ok? Então vamos lá. Você aperta em funções, você vai no menu 2 aqui, né? Agora tá vendo aqui que tem várias opções, você vai aqui no pack instalacion, tá escrito aqui, né? Então aqui, quando chegou aqui, você tem o installe aqui, né? Você vai apertar aqui. Você aperta o installe, né? E aí ele vem pra... E você vai botar o key, né? E aí tranquilo. Aí ele vai começar a se instalar. Aí depois disso ele vai desligar, né? Vai desligar e vai se ligar novamente. Aí o pack já está instalado. Quando ele ligar, ele já vai estar aqui. No expansion, você pode apertar aqui, ó. Se eu sair, apertar o enter. E aqui estão os timbres, ó. Aqui é... Baterias, né? Contra baixo. Aqui tem acordeão. Acordeão escandale. A bateria aqui que é... Acordeão Juliette. Escandale. De novo. É, eu tenho vários aqui, né? Aí você vai... Acordeão Todeskine. Isso é o meu pack de sample, né? Mas se você comprar... De quem você comprar, o processo... É o mesmo, né? O processo é o mesmo. O som fica excelente. Ok, gente? Então essa foi a videoaula de hoje. E aí, eu vou mandar o mesmo... É, eu sou eu... E aí, eu vou mandar o mesmo...